Música 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 E agora? Fiquei presa. Joga pra mim, joga pra mim. Achei que a Xana é a melhor mais sensual que existe nesta casa. Aplausos. Já me disseram, mas agora não tiveram coragem. Mas obrigada pela tua coragem. Esta é a voz. Na opinião dos rapazes, a mais sexy da Casa dos Segredos é a Ana. Aplausos. Ana, mais tarde será recompensada. É tudo por agora. Aplausos.